E aí pessoal, o pessoal que tem-me apoiado, tem-me seguido, que quer deixar boas notícias, vou trazer o meu canal do Youtube, vou trazer muitas coisas novas, vou mostrar a minha reta final da preparação para o Olimpia, vou fazer backstage atrás do palco, vou filmar o Atletas Pros, entrevistas, vou mostrar a vocês todos como é que um profissional se prepara minutos antes de entrar no palco, coisas que muita gente não posta na rede social. Por isso subscreve, não faça boas coisas, boas novidades, vou mostrar o outro lado do mundo profissional. Por isso, check the bed!